Vamos colocar de pé por favor, quando você está fazendo oração, logo a aposentação do cenário, em cálice da curva da oportunidade, a curva da fé e a louvação, conforme o Espírito Santo de Deus, ou o conselho da fé. O importante, irmãos, é você saber que você está no melhor lugar na presença daquilo que pode fazer tudo na sua vida. Mas para você receber, tem que ter um coração sincero, coração aberto, esqueça os problemas. Lembrem-se que Jesus está no controle de todos os assuntos. Você não veio aqui para a casa, você veio aqui porque Deus marcou essa noite. Às vezes a gente diz assim, ah, alguém poderia estar aqui. Não, Deus preparou que a gente estivesse aqui. Então é você que tem que ouvir essa palavra, somos nós que temos que ouvir, e eu tenho certeza que nós iremos receber o que Deus é fiel nas nossas vidas. Independente da situação que você faça, Deus tem uma coisa maravilhosa para mim e para você nessa noite. Que incrível, incrível. Você crê, então receba essa noite, nós fazer uma oração. E logo após a oração, o missionário está com todo o amor. Teremos? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Já ouvimos os louvoros, as palavras. E temos a certeza, Pai, que o nosso coração está preparado para receber a Tua mensagem nessa noite. E a missionária de Caio foi a Tua filha escolhida, Pai, para ministrar a Tua palavra aos nossos corações. E pedimos ao Senhor que falem conosco, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente atenta, os nossos ouvintes atentos, Pai, para ouvir a Tua voz nessa noite, Pai, que nós pedimos. E a nossa gratidão ao Senhor por essa noite em nome de Jesus. E a nossa gratidão ao Senhor, Pai, que o nosso coração esteja aberto, Pai, que o nosso coração esteja aberto, vamos começar de novo. Pai, que o Senhor esteja aberto, Pai, que o nosso coração esteja aberto, Pai, que o nosso coração esteja aberto, glorificado e exaltado neste lugar, seja o Senhor. A Ele é a honra, a glória, o todo louvor, o todo de exaltação. Desde já, agora, agradecer o convite, a liderança da CIVI, da pessoa da Gessiane, da Juliana, da Eliane. Agradecer a permissão, que eu tenho certeza que nós estamos debaixo da mesa, do pastor Breno e da pastora U. Eliane. É difícil ou não? U. O Eliane, é difícil. Agradecer toda a igreja que fez presente aqui. Que o Senhor possa reivindicar a todos vocês. Traga um abraço do meu pastor. E, desde já, eu quero dizer aos irmãos, eu amo a E. Eliane, não tem nada para eu te oferecer. Mas eu conheço Jesus, que cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Foi esse Jesus que me trouxe aqui. Foi esse Jesus que me viu. E Mãe Caé era menina de rua e usuária de grave. E Mãe Caé vagava nas ruas de Goiânia. E Mãe Caé não tinha o que comer, não tinha o que vestir. E a minha cama era um papelão. Mas Jesus me viu. Ele disse, filho, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar as tuas feridas. Tu não vai mais mexer em lixo, não. Tu vai pregar a minha palavra. Dizer que eu curo, que eu salvo, que eu liberto. E que eu batizo com o Espírito Santo. Quem pode crer nessa palavra? Meu glória a Deus. O Senhor me trouxe aqui pra responder a oração de Jus. Eu vou repetir. O Senhor me trouxe aqui pra responder a oração de Jus. Solta aí, meu irmão, porque a noite o Senhor vai lá contigo. Eu não sei como é que você entrou aqui. Mas você vai sair daqui renovado. Eu não vou pegar a palavra. Eu não vou pegar o Espírito Santo de Deus. Vou falar pra vocês o teu nome. Você vai dar a palavra. Porque você veio a melhorar o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o susto sem resposta. Ou ficar no sofrimento. Basta somente respirar. O que Deus irá fazer. Vai virar notícia nesse lugar. Quando ele sente as suas mãos. É a hora de vencer. Você vai dar a palavra. Você vai dar uma palavra. Então, oi. Simplesmente o ove. Tá chorando o ove. Precisando o ove. Tá sofrendo o ove. Não importa o ove. Seu loucura. Seu loucura e bate. A gente precisa entender o que Deus está falando Você vai falar aí Quando ele fica em silêncio É porque está trabalhando Eu creio no partir de Deus Basta somente esperar O que Deus irá fazer Seja visitado pelo poder Quando ele sente as suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Achando ouve Precisando ouve Tá somente ouve Não importa ouve Seu louvor invade É a hora de vencer Deus vai na frente abrindo o caminho Rebrando as correntes Ordenar os anjos para continuar Ele abre as contas Ele abre as contas Ele trabalha para com ele Você fica caminhando Contigo Tanta Deus obriga Rebrando as contas Florianos Encontriu многать Tiago M e 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